Tema da vitória para os vencedores No sábado, 30 estudantes do ensino médio receberam a premiação da 20ª edição da Olimpíada Regional de Matemática. A disputa foi promovida pela Unesp em Bauru. As provas foram aplicadas em outubro e corrigidas pelos professores do Departamento de Matemática e por alunos da graduação. Mais de 300 estudantes de Bauru e outras 25 cidades da região concorreram. Entre eles estava o Hugo, que ficou com o terceiro lugar do primeiro ano das escolas públicas. Tinha algumas coisas que a gente teve que pesquisar, e eu achei uma prova bem difícil de fazer, muito interessante. O Luiz também teve que se dedicar aos estudos para levar a medalha do primeiro lugar entre os alunos do primeiro ano das escolas particulares. Eu tive bastante preparação na escola, com a minha professora toda, ela me acompanhou, e na hora da prova também. Foi bem difícil na hora. Mas aí compensa no final. Muito. Para os organizadores, uma forma de incentivar os jovens a gostar ainda mais da disciplina. Nós temos depoimentos de alunos que nos colocam que fica muito mais fácil estudar matemática quando se prepara para as Olimpíadas. A pessoa tem uma motivação que fortalece esse desejo de aprender. Obrigado. Obrigado.